Em mais um rolê aleatório, o Ronaldinho Gaúcho se torna acionista de um clube da 3ª Divisão dos Estados Unidos. Daça-se do Greenville Telfi. O objetivo é fazer dessa equipe chegar a MLS, a maior liga de futebol dos Estados Unidos. Aliás, esse foi o projeto que seduziu o bruxo, que junto com seu irmão Assis, fecharam a parceria e tocaram o sino no pregão da Bolsa de Valores em Nova York. Assim, o brasileiro se torna acionista também do time feminino. A equipe chegar a elite no futebol dos Estados Unidos precisa de investimento, de bumfunfa, de dinheiro, já que não existe queda ou acesso nas divisões do futebol norte-americano e sem dinheiro. Resta saber qual é a próxima aleatoriedade que o Ronaldinho Gaúcho vai nos proporcionar.